...sobre aspectos práticos da fertirrigação no cafeiro, tá? É um tema um pouco polêmico, é um tema desafiador, e então a gente vai tentar discorrer um pouquinho sobre essas informações. A técnica da fertirrigação, o que é a técnica, né? Várias são os significados, as definições de fertirrigação. Mas eu costumo sempre colocar nas minhas apresentações, essa aqui em azul, onde a técnica da fertirrigação, né? É a aplicação de adubo, o qual o veículo é a água de um sistema de irrigação, tá? Essa técnica permite levar os nutrientes, as raízes das plantas, de forma localizada e pontual. Com sustentabilidade. Eu acho que a fertirrigação, ela está muito ligada à sustentabilidade, tá? Se eu estou fazendo uso da fertirrigação, ela tem que gerar lucro, não tem? É um dos pilares da sustentabilidade. Se eu estou fazendo a fertirrigação, ambientalmente tem que ser correta. Eu não posso aplicar muito fertilizante ou errar no excesso de água para contaminar lençol freático. Então eu tenho que dar dentro, né? De um bom ambiente, de uma boa sustentabilidade ambiental. E de uma forma geral, ter a função social, que é o outro pilar da sustentabilidade. Que é a empregada a gente, tá? Vantagens e desvantagens, né? Quais são as vantagens? Aplicação de nutrientes na época que a gente quer e na forma que a gente quer. Permite a aplicação de nutrientes de acordo com o estágio fisiológico da cultura. Então eu posso fazer 40, 50 parcelamentos durante o ciclo. É possível. Dependendo até mais, né? Reduz a movimentação e tráfego de máquinas dentro da área. Permite o parcelamento e a eficiência do adubo que é aplicado. A gente fala hoje com o uso da fertirrigação e redução da adubação nitrogenada acima de 30%. Potássio, de 15% a 20%. Depende muito do parcelamento. E a possibilidade de aplicação de outros produtos. Como fungicidas, nematicidas, inseticidas e herbicidas. Então eu considero as vantagens muito maiores que as desvantagens. Que são essas. Alto custo inicial do projeto de irrigação. Pode ocorrer obstrução dos gotejadores. Ou no caso de micro expulsores. Se feito de forma errônea. De forma equivocada. Necessita de mão de obra especializada. Portanto, investimentos em consultoria. E treinamento de funcionários. Ok? Se a técnica foi realizada de forma errada. Pode assificar o solo. Perder nutrientes. Contaminar lençol freático. Salinizar o solo. E consequente. Queda de produtividade. Então essas são as desvantagens. E aqui algumas dificuldades para a fertirrigação em nosso tipo de solo. Se a gente pegar as áreas fertirrigadas das regiões citrícolas do Mediterrâneo. Os solos de uma forma geral vêm de substratos calcaros. A acidificação se apresenta como uma das vantagens da fertirrigação. Então você tem que aplicar ácido no solo para baixar o pH. As condições do semiárido, das áreas mediterrâneas. Você tem um crescimento radicular. Ele restrito ao glúmido. Então você tem maior eficiência da fertirrigação. Não chove. Chove 300, 200, 350, 250 milímetros por ano em um a dois meses. Então é muito mais fácil você controlar a fertirrigação. A planta de uma forma geral. Do que nas nossas condições. As nossas condições do solo são o que? Ácidos não são? Chove 700, 800 milímetros? Não. Chove 1.200 a 1.800 milímetros por ano. Tirando os últimos três anos. Mas a média é essa. Então como você vai controlar o bulbo úmido? Então você está fazendo uma fertirrigação, por exemplo. De agosto, setembro, outubro. Está vindo bem. Está formando o bulbo. Está aplicando nutriente ali. Aí vem. Chove 70, 80 milímetros. Que são as primeiras chuvas. Né? Em setembro e outubro. O que acontece com as raízes? Elas vão crescer para tudo quanto é lado. Né? Então essa que é a grande diferença. Né? Dessas duas áreas. É em relação a fertirrigação. Bom. Aspectos práticos. Né? Isso aqui é um projeto de irrigação. O verde aqui é um setor de irrigação. O amarelo é outro setor de irrigação. Aqui é outro setor de irrigação. Um azulzinho mais claro. Aqui um azulzinho mais escuro. Que não dá para diferenciar. Mas é outro sistema de irrigação. Portanto, nós temos aqui quatro setores de irrigação. Tá? Esses setores. Eles têm uma captação de água. Né? Que vai fornecer a água. Capitar a água. E mandar para uma central de filtragem. O que já foi falado. Da filtragem. Nós temos a central da fertirrigação. Que geralmente fica junto com a filtragem. Tá? Então, a água caminhou. Da captação. Foi pressurizada. Passou na filtragem. Onde tem a central de fertirrigação. Aqui tem um injetor de fertilizante. Foi para o cavalete. E do cavalete. Foi para as mangueiras gotejadoras. Através de tubulações. Onde temos os gotejos. Aqui um gotejo limpo. E aqui um gotejo sujo. Então, você precisa fazer manutenção. Foi o que o Bart falou. Comentou. Então, para tudo isso aqui rodar bem. Tem que ter uma manutenção no sistema. Tem que ter pressão adequada. Na saída da motobomba. Pressão adequada na filtragem. Pressão adequada no cavalete. Pressão adequada em finais de linha. Quer dizer, todo final de linha. Tem que sair água. Com uma determinada pressão. Que é a faixa de pressão. Que o emissor vai trabalhar de forma homogênea. Então, a manutenção no sistema. Muitas vezes. Ela é mais importante do que a fertirrigação. Então, isso eu costumo frisar bem para os meus clientes. Não adianta ter um sistema de irrigação. Se ele não está operante. Ok? Se todas essas condições estiverem aptas. Dentro das faixas de pressão e vazão. Eu vou pensar em fazer fertirrigação. Ok? Aí eu vou começar a estudar um projeto de fertirrigação. Sistemas de fertirrigação. Consta. Já falamos da captação. Tomo na filtragem. E na filtragem eu tenho a central de fertirrigação. Ok? Essa central de fertirrigação. É composta pelos reservatórios. Que podem ser reservatórios enormes. Como esses daqui. Esse aqui é na África do Sul. E esse aqui é na Espanha. Tem que ter tubulações e conexões. Essas tubulações e conexões vão ligar os tubos. Aos injetores de fertilizantes. Aos medidores de pH. Aos medidores de condutividade elétrica. Aqui os injetores de fertilizantes. Que são vários tipos de injetores. Que a gente vai estar falando brevemente disso. Viu André? Eu vou deixar o material aberto. Aí você pode passar para todo mundo. Tá? Tem algumas coisas eu vou passar um pouco rápido. Porque... Mas o material está aí. E tem o controlador da fertirrigação. Que pode ser o mais simples. Que é o abre e fecha manual. Ou pode ser o automatizado. Que é uma tendência. Tá? E já vem sendo bem utilizado. Injetores de fertilizantes. Nesse sistema. Eu vou apresentar três tipos de sistema para vocês. Esse é um sistema que não é muito utilizado. É injeção por diferença de pressão. A gente tem um cilindro. Imagina um cilindro hermeticamente fechado. Você coloca a duva ali dentro. Aí você faz uma derivação do seu sistema de irrigação. A água passa dentro desse cilindro que está fechado com a duva. E já foi misturado com água. E volta no sistema. É um sistema pouco utilizado. Eu particularmente não conheço nenhum. Aqui no Brasil. Trabalhando. Mas eu sei que o grande problema dele. A grande desvantagem do método. É a falta de uniformidade na aplicação do fertilizante. Porque a água vai passar ali. Ela vai levar bastante a duva no começo. No final vai levar pouco a duva. Então não vai ter uma boa distribuição. Então a gente acaba descartando. Esse tipo de injetor de fertilizante. Um outro injetor de fertilizante. Também muito utilizado. Aqui no Brasil. Em café. Mais em citros. Que agora está sendo substituído. Aos poucos. É o injetor de Venturi. Que consiste de um estrangulamento. A água está passando aqui. Aí ocorre um estrangulamento. Dessa tubulação. Vai aumentar a velocidade aqui. Vai sucionar. O fertilizante. Daqui você coloca uma mangueira. Até a caixa de injeção. Então vai. Dependendo da taxa que você quer de injeção. Você tem um determinado tipo de Venturi. Característica. Injeta menor vazão. Em relação a injeção direta. Que a gente vai ver. Só que é simples na operação. Eficiência da aplicação. Depende do controle da vazão. E do pressão do conjunto. Escolha do modelo. De acordo com o que você quer injetar. Esse tipo de sistema hoje. Eu estou utilizando bastante. Para aplicação de cloro. Então tem um ou outro sistema. Que eu tenho que aplicar cloro direto. Então eu compro um Venturi. Instalo no equipamento. Instalo na central de fertilização. E vou injetando cloro direto no sistema. E vai estar limpando o sistema. Automaticamente. Ligou o sistema. Está injetando. Ok? E os injetores de fertilizantes. De injeção direta. De pressão positiva. Acredito eu. Os mais utilizados. Hoje. Tá? Então nós temos. Os injetores de bomba centrífuga. Né? Exigem energia na central do controle. São acionados por energia externa. Injeta grande volume. Você pode controlar esse volume com o bypass. Ou fechando o registro. Mas eles injetam grandes volumes. Mil. Até cinco mil litros por hora. O rotor precisa ser de nox. Ou de outro material aí. Para evitar corrosão. É facilmente automatizado. Eu coloquei aqui bem utilizado. Na cetricultura. E cafeicultura. Mas em fruticultura de uma forma geral. Também. Tá? E as bombas de diafragma. Tem algumas bombas. Alguns locais que a gente não consegue. Chegar com energia. Então a própria água do sistema. Vai acionar essa bomba. Só que essa água vai ser perdida. E essa bombinha vai sucionar. E vai injetar o fertilizante dentro do sistema. Tá? Eu tenho duas fazendas. Com esse tipo de sistema. E aqui. Nós já falamos do injetor de fertilizante. Nós vamos falar das centrais de fertilização. De uma central mais simples. Para uma central um pouco mais tecnificada. Tá? Eu não vou entrar em detalhes. De centrais de fertilização. Muito tecnificadas. Tá? Eu acho que o... Eu acho que a palestra não vai dar tempo da gente explicar em detalhes isso. Tá? Mas o... Um sistema médio tecnificado vai dar para a gente estar apresentando aqui. Esse é um sistema simples. Né? Onde você tem uma caixa aí de 500 ou 1000 litros. Onde você vai encher de água. A própria água do sistema. Você vai encher um pouco. Colocar aqui. 200, 300 litros de água. Você vai fazer a mistura dos fertilizantes. Nitrato de amônio. Cloreto de potássio. Algum micronutriente quelatizado. Vai fazer essa pré-mistura. De preferência tem que ter uma bombinha aqui agitando, né? O fertilizante. Então essa primeira caixa é a caixa de injeção. Tá? Depois que eu fazer a mistura, agitar bem, eu espero uns 10, 15 minutos decantar esse material. Então vai ficar um pouco de resíduo, material inerte aqui. Eu coloco a minha saída para a caixa de injeção. Nesse ponto, inicialmente eu não colocava um filtro. Mas hoje eu coloco. Nas centrais de fertilização mais simples, hoje eu coloco um filtro aqui também. Quer dizer, uma pré-filtragem. Aí o produto, né? A água enriquecida com nutrientes vai estar aqui. E daqui eu aciono a bombinha de injeção direta. Que vai encaminhar ao sistema de irrigação. Oi? Um filtrinho. Eu posso colocar um filtro de tela. De uma polegada, duas polegadas. Teve locais que eu fiz até uma improvisação. Com alguns filtros mais simples, tá? Vai ficar melhor para injetar. E vai, além disso, além de ficar melhor para injetar, vai exigir menos desse outro filtro aqui. Que é um filtro maior. Que depois da caixa de injeção, tem que passar por esse filtro. Então esse filtro aqui, com essa primeira pré-filtragem, vai entupir. Vai demorar um pouco mais para você limpar. Vai entupir menos. Ajuda e muito, tá? Isso aqui é uma outra central de fertilização. É muito recente. Esse aqui é o projeto que a gente está montando no ar. É 250 hectares. A água está passando pelo hidrômetro aqui. E está indo para o sistema. Então eu tenho uma primeira caixa de mistura. Onde eu faço... Toda a mistura do fertilizante, por exemplo... Estou colocando nitrato de cálcio, nitrato de abono. E estou colocando o ureia ali. Tá? Misturo nessa caixa. Dá aqui uma bombinha, manda para a caixa 1. Depois eu faço uma mistura aqui, por exemplo, do MAP. E mando para a caixa 2. Que é fósforo. Depois eu faço uma mistura do potássio, por exemplo. Estou dando exemplo. Misturo e mando para a caixa 3. Aí eu começo o processo disso. Eu tenho uma bombinha de injeção direta para a caixa 1, que vai nesse ponto. Uma bombinha para a caixa 2, que é injetada nesse ponto. E uma bombinha para a caixa 3, que é injetada nesse ponto. Então não ocorre o quê? A mistura dos fertilizantes no sistema. Primeiro vai um, depois vai outro, depois vai outro. Por quê? Tem por quê? E eu vou estar mostrando aqui para vocês o porquê disso. Nesses pontos de injeção, eu posso colocar os medidores de pH e de condutividade elétrica. E também coletar informações aqui, na água. Na água da irrigação, depois que o adubo entrou no sistema. Pessoal, alguma dúvida? Eu estou falando baixo, está muito rápido. Medidor de pH e um condutivímetro, que é medir a condutividade elétrica. Nós vamos falar mais disso. Acho que o senhor vai entender um pouquinho mais para frente. E aqui, você pode colocar aqui um sistema sofisticado, de irrigação proporcional. Então injeta ali gramas de nutriente por mil litros de água. Então tem essa irrigação proporcional que você pode estar fazendo nesse sistema aqui também. Ou a quantitativa. Que é a quantidade do nutriente daquele determinado, a semana, por exemplo, que você planejou. Explicando agora os diferentes tipos utilizados de fertilização para as nossas condições. Fertirrigação quantitativa. Fertirrigação quantitativa. O próprio nome diz. Quantidade. Consiste na aplicação de uma determinada quantidade de fertilizante, seguindo uma programação de parcelas. Levando em conta a curva de absorção de nutriente da cultura. Por exemplo, eu tenho um sistema de fertirrigação e eu vou fertirrigar de agosto até abril. Então agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Portanto, oito a nove meses. Eu pego a quantidade de adubo do ciclo, de nitrogênio, da recomendação, de fósforo, de potássio, por exemplo, de magnésio. E eu distribuo por mês essas quantidades de acordo com a necessidade da cultura. E no mês, a dose do mês, eu parcelo em quatro vezes, em oito vezes, em dez vezes, em trinta vezes. Aí eu parcelo do jeito que eu planejar. Não estou falando que é melhor parcelar em trinta ou em quinze, mas a gente que vai fazer o planejamento da área. Aqui é uma curva de absorção do café na Guatemala. André, eu não encontrei uma curva de absorção para café. Uma curva publicada, alguma coisa. Não sei se você tem alguma coisa. Inclusive, até peguei uma revisão sua, uma sugestão sua. Eu consegui essa aqui junto com o pessoal da Yara, da Guatemala. Então, percebe que no florescimento, o verde aqui é o nitrogênio, você tem uma demanda que ela vai aumentando à medida do crescimento do fruto. No período de maturação, cai um pouco e no vegetativo, aumenta. Então, geralmente, o nitrogênio no vegetativo tende a aumentar a sua absorção. O azul escuro aqui é o potássio. Sempre menos que o nitrogênio, mas seguindo praticamente a mesma tendência do nitrogênio ao longo do ciclo da cultura, do processo de desenvolvimento dos estados vegetativos. O azul aqui é o cálcio, que também vai aumentando de acordo com o crescimento do fruto e maturação, até o período vegetativo. E mais estabilizado a níveis baixos aqui, o fósforo, o enxofre. Aqui estão as quantidades em gramas por planta, de acordo com os estados vegetativos. Então, você pode basear a sua fertirrigação em cima dessa curva de retenção, de absorção. Isso aqui é da Guatemala. Nós precisamos ter uma nossa aqui, né? Inclusive, eu acho que está para sair uma. Aqui eu peguei a fonte do André. Ele propõe aqui, em regiões intermediárias, dois meses, junho e julho, com temperaturas menores que 19 graus Celsius, em dois meses, propõe essa distribuição da aplicação de nitrogênio. 5% em agosto, 10% em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. E diminui um pouquinho em maio, que é quando inicia a colheita, não é isso? Tem aqui também o fósforo. Ele recomenda, talvez, fazer uma fosfatagem no início do florescimento, ou você pode parcelar o fósforo. Em citros, a gente procura fazer uma aplicação de fósforo. E se, dependendo da necessidade, for baixa ou média, a gente aplica durante o ciclo na fertirrigação. Depende muito da interpretação da nossa amostra de solo e da nossa produtividade. Aqui o potássio segue bem parecido com o nitrogênio, só que não é aplicado em maio e em junho. E aqui os outros nutrientes. Talvez aqui, André, eu parcelaria, se você for fazer manganês, cobre, boro, eu parcelaria ao longo de todas as fertigações, que a gente faz em citros isso. Resumindo, eu peguei essa tabelinha e montei um gráfico. Fósforo total antes do florescimento, ou vamos pegar o fósforo que é verde aqui e vamos começar a parcelar já no florescimento. Potássio, o vermelho aqui, seguindo a tabelinha, e o nitrogênio. Então, ocorre uma mudança, um inverte, o nitrogênio fica menor que o potássio em janeiro e fevereiro, que é a época de granação, né? Da maior intensidade da cultura do café. De uma forma geral, como sugestão, o que a gente faz em citros? A gente fertirriga aí, agosto, setembro, florescimento, outubro, novembro e começa a chover. Aí começa a chover e você não consegue, dependendo da água do rio, você não consegue irrigar mais, senão você vai mandar barro para o seu sistema. Então, eu fertirrigo até o começo das chuvas, depois eu faço uma adubação sólida nesse ponto aqui, que vai durar até março. Em março, eu volto com as fertirrigações. Então, eu mesclo fertirrigação com adubo sólido. Depois eu volto para a fert. Mesmo porque quando chover, o que acontece com o meu sistema radicular? Ele vai procurar, ele vai desenvolver para outros lugares fora do pulgo. Aí eu faço adubação sólida. É uma sugestão, ok? Oi? Adubação líquida, tá? Malinha, adubação sólida. O produto da produquímica também, de liberação controlada, que é bem interessante. Tá? Eu aplicaria uns 35% do convencional. Tá? 70, 30, 65, 35. Citrus é basicamente isso. Só que varia um pouquinho. Depende do ano. Quando o ano é muito seco, eu posso até aumentar mais a fert. Quando o ano chove muito, chove, por exemplo, de outubro até março, eu faço duas adubações sólidas. Aí eu reduzo a fert. Tá? E um outro tipo, isso é a fertirrigação quantitativa, tá? Quantitativa. E a proporcional? A fertirrigação proporcional é a aplicação técnica, cujo objetivo é colocar quilos ou gramas do fertilizante por água, por metro público, a cada mil litros de água. acredito que é a tendência. É uma aplicação intensiva de solução nutritiva, as plantas. Aumentando a frequência da aplicação e, consequentemente, a disponibilidade de nutrientes. é eficiente, só que exige acompanhamento técnico. Por quê? Porque se fizer errado, vocês vão sentir o prejuízo. Eu já senti. Tá? Resumindo, se você conseguir manejar adequadamente essa irrigação proporcional, a gente pode diminuir mais ainda as adubações nitrogenadas de potássio. Porque a gente vai melhorar o quê? A eficiência, o parcelamento. Ok? Bom, explicando, vou tentar explicar de uma forma simples. Tá? Não é tão simples, mas eu vou tentar explicar. Se a gente injetar 100 gramas de nitrato de amônio que tem 32% de nitrogênio, em um metro cúbico, por metro cúbico, nós vamos ter 32 ppm de nitrogênio. Então, eu já transformei minha porcentagem, né, em ppm. Mesma coisa com a ureia. Se eu injetar 100 gramas de ureia, que contém 45% de nitrogênio, eu vou ter 45 ppm de N em mililitros de água. Então, se eu quiser aplicar 64 ppm de nitrogênio, numa determinada fase da minha cultura, ou 100, ou 200, ou 300, eu tenho como calcular a minha dose do produto e do nitrogênio por hectare. Nesse caso, vamos supor que eu estou em setembro e a minha oferta de irrigação em 30 dias, né, corresponde à aplicação de 64 ppm de nitrogênio na água de irrigação. Então, se em 100 gramas eu tenho 32 ppm, 64, eu tenho quantas gramas que aplicar? O dobro. Para facilitar a conta. calma, vamos lá, calma, vamos lá, que vai ter a referência. Tem, é que eu coloquei 64 aqui para facilitar a conta para vocês, tá? Então, em 100 gramas de nitrato de amônio, eu tenho o que? 32 ppm de nitrogênio. Em 64 ppm, eu tenho X. X é igual a 200 gramas de nitrato de amônio por metro cúbico de água. Perfeito? Se o meu sistema, né, ou eu padronizar que eu vou aplicar uma lâmina de 2 milímetros nesse dia, 2 milímetros é 2 litros por metro quadrado. Se eu for aplicar 2 litros por metro quadrado e 1 hectare tem 10 mil metros quadrados, quantos metros cúbicos de água eu estou aplicando? 20 mil, que é 20 metros cúbicos. Não é isso? 2 milímetros eu estou aplicando em mil litros, 20 mil litros, X. X é igual a 4 quilos de nitrato de amônio por hectare. Ou, 1,28 quilos de nitrogênio por hectare. 1,28 quilos de nitrogênio por hectare vezes 30, quanto dá? 40 quilos de nitrogênio no mês? 20 milímetros de nitrogênio de nitrogênio